O que é o futebol brasileiro? O que é o futebol brasileiro? Hoje surtiu o efeito esperado, principalmente por conta dos jogadores assimilarem, dos jogadores incorporarem esse espírito, né? De que vai ter jogos em que o Alex vai decidir, o David vai decidir, o Lincoln vai decidir, o Geraldo vai decidir, mas principalmente o coletivo tem sido diferente. Porque é muito, para o comandante, é muito prazeroso você ver um elenco como o nosso, um elenco forte, e aos 47 minutos do segundo tempo, você vê o David vir marcar o volante, o Alex correndo atrás do outro volante, o Geraldo dando carrinho na linha de fundo defensivo. E isso é reflexo do que o grupo tem procurado fazer e almeja ao longo deste ano. Foi um clássico bastante movimentado, com tudo que tem direito o Atletiba. E o Coxa conseguiu uma vitória, e além disso, queria que se falasse exclusivamente do clássico e do fato do Coritiba não ter perdido ainda, é o único time que não perdeu no Campeonato Brasileiro até agora. Bom, primeiro em relação ao clássico, acho que teve todos os ingredientes, acho que teve todos os ingredientes tratando-se de um Atletiba. Um primeiro tempo estudado, um primeiro tempo agarrado, um primeiro tempo com maior volume, no meu ponto de vista, por parte do Atlético, tivemos a maior posse de bola, mas o maior volume agressivo, no sentido de buscar o gol por parte do Atlético. Procuramos trabalhar no intervalo, a comissão, conversando para ver os ajustes necessários, a tomada de decisão. E num segundo tempo, onde só uma equipe procurou jogar, só uma equipe procurou a vitória, e essa equipe foi nossa. Até me surpreendeu a postura a qual o Atlético entrou, na questão tática de jogo, nos surpreendeu. E isso criou uma certa dificuldade em função da formatação tática e o primeiro tempo agarrado. No segundo, nós conseguimos desvencilhar taticamente e fazer o time jogar. Marquinhos, sete rodadas, invicto, líder, boa parte do Brasil que não engolia, é obrigada a engolir o Curitiba. Qual é a grande receita, no seu entendimento, neste êxito das sete primeiras rodadas? Primeiro de tudo, o trabalho. Eu acho que o trabalho, volto a dizer, não só dentro de campo, como fora dele. E a humildade. Eu acho que vestir a sandalinha da humildade, o grupo sabe que ainda traz de um início de campeonato brasileiro. Claro que é gratificante você ir para a oitava rodada invicto. É importante e nos motiva a cada semana a trabalhar cada vez mais. E o grupo de jogadores vai assimilando e vai tomando um formato muito agradável. E faz com que a equipe tenha os conceitos bem definidos para o momento do jogo. Marquinhos, você quando começou com Everton Costa e David, você começou com o Alex chegando também com mais atacantes? Ou você segurou um pouco mais o seu time no meio de campo com um atacante só? Eu sei como você treinou, mas gostaria que você explicasse. Não, na verdade a proposta era ter cinco homens ofensivos. Passava por esses três. Mas o Botinelli e o Robinho seriam os dois homens e o sexto, o lateral pelo lado da bola. Não conseguimos encaixar o jogo pela surpresa tática ao qual o Atlético entrou com a formatação. Jogando praticamente com quatro volantes. E isso agarrou um pouco a maneira de jogar e nós não estávamos conseguindo manter a posse de bola à frente. E isso fazia com que o time não conseguisse sair de trás e compactar no campo do adversário. Mas aí no decorrer do jogo, com a entrada do Geraldo, do Lincoln, nós tivemos uma melhor posse de bola, uma melhor compactação e conseguimos desenvolver melhor o jogo. Marquinhos, cada partida tem a sua característica. Um clássico é muito marcado pela marcação e isso pode se comprovar com quatro jogadores de meio campo, quatro volantes praticamente, o Atlético marcando o Curitiba. Hoje teve dificuldades, principalmente na armação, faltou um pouco mais de velocidade. Alguns jogadores até reclamaram disso. Qual a lição que se tira dessa vitória em relação à sequência da temporada? O que se tira de proveito? A lição de que o Curitiba vai continuar jogando, independente do adversário, independente da proposta do adversário. O Curitiba já tem uma filosofia de jogo, uma ideia de jogo definida. Era óbvio que com a formatação de quatro, como você falou, quatro volantes, compactando o meio campo, nós teríamos dificuldade como tivemos. E aí cabe a nós criarmos as situações já pré-estabelecidas em treinamentos para que possa ter êxito dentro das partidas. Marquinhos, até antes desse jogo, até alguns dias atrás, algumas rodadas atrás, falava-se que o Emerson seria o titular absoluto da equipe do Curitiba. E o Chico vem gradualmente fazendo boas partidas. Hoje participou, fez um grande clássico em termos de participação. Gostaria que você falasse sobre isso, o Chico, a evolução e essa confiança. Só saiu hoje porque se lesionou. Desde o começo do ano nós tivemos uma conversa com o Chico e ele se propôs dentro daquilo que nós havíamos conversado. E vem se dedicando a cada dia, a cada treino, a cada semana e é mérito do trabalho exclusivamente dele. E eu como comandante, pela coerência, respeitando o momento de cada jogador e procurando tirar o máximo de cada jogador, entendendo que o Emerson é um grande zagueiro e está também se preparando. E dentro da necessidade que tem entrado nesses dois últimos jogos, foi muito bem. Ainda falta, que é normal pelo tempo que ficou parado, situações de jogo, né? Que só vai adquirir jogando e aos poucos ele vem tendo a oportunidade e vem adquirindo essas posturas técnicas e também táticas em função da lesão que teve. Marquinhos, você quando chegou aqui na sua primeira resposta, falou e enalteceu o trabalho da comissão, da superintendência e da diretoria. E você chega hoje à marca de 50 jogos sobre o comando do Curitiba, vencendo o clássico, clássico contra o principal rival, assumindo a liderança do campeonato e sendo o único time invicto dentro do campeonato brasileiro e com 100% de aproveitamento em casa. A torcida já não acontece a mais o Marquinhos. Como é que você vê essa evolução do teu trabalho dentro do Curitiba? Assim, a gente aprende na vida, né? Ainda tem muitas coisas a acontecerem, praticamente início de carreira para mim. Não completei nenhum ano de clube. Acredito que hoje é um Marquinhos Santos mais maduro, mais experiente do que aquele primeiro jogo em setembro do ano passado, quando nós assumimos o clube. Então, isso é respeitando e trabalhando e estudando muito e tendo o respaldo da presidência, da diretoria, da superintendência, para que possa trabalhar, né? E a nossa comissão é uma comissão fechada, uma comissão unida, onde cada um sabe a função a ser exercida, todo mundo se ajudando, né? E isso é difícil de acontecer, de encontrar essa sinergia entre presidência, comissão e jogadores e agora a torcida, né? Aquilo que nós tanto falávamos, para que se tenha um estado forte, as equipes aqui cada vez mais fortes, há necessidade de haver uma união de todos e passa também por vocês na imprensa. Marquinhos, o jogo de hoje foi um jogo de apenas duas oportunidades, né? Uma do Curitiba, que o Curitiba finalizou bem com o Geraldo, e a outra do Atlético, que o Vanderlei apareceu muito bem e evitou o gol de empate. Você imaginava e conversou com os seus jogadores que seria uma partida, assim, realmente muito difícil, talvez com pouquíssimas oportunidades ou não? Tratando-se de um clássico, e nós procuramos durante a semana trabalhar e falar muito em eficácia, e que seria um jogo, um clássico de uma bola só. E nós tivemos essa bola e conseguimos a nosso favor, e o Atlético também teve, nos minutos finais, uma oportunidade, mas o Vanderlei, não digo um momento, porque ele é um grande goleiro, e hoje contamos com o Carlos Pracidele, se não o melhor, mas um dos melhores treinadores de goleiro, não só brasileiro, como do mundo. Então, acho que o trabalho, como eu falei, da comissão tem surtido o efeito esperado e necessário, e nesses momentos é que acabam aparecendo. Marquinhos, gostaria que você comentasse um pouquinho, dentro do que for permissível para você publicamente, parece que o Bottinelli, que você está tentando um esquema diferente... Fica essa palavra aí que eu não sei. Não houve o encaixe ainda, ele está ainda um pouco distante do ritmo, tanto que você o substituiu hoje. O Botti é um jogador que também teve uma lesão séria, né? Ficou um bom tempo parado, e também aos poucos vem adquirindo essa forma de jogar, e naturalmente que ele sinta ainda nítido, né? O arranque é nítido, que tem momentos que ele pensa em ter uma atitude técnica, e as pernas ainda não o acompanham. Mas pela qualidade dele, pelo que nós pretendemos, principalmente jogando dentro de casa, ele é um jogador experiente e que entra muito bem naquilo que eu pretendo, né? Utilizar como formato de jogo. E só que em função dessa situação, ele acaba sentindo, e nos dois jogos eu entendi por bem tirá-lo para preencher melhor o meio. É, Marquinhos, gostaria que você fizesse uma avaliação dos dois laterais que atuaram diante do Atlético, né? O Vítor Ferraz e o Diogo. Um primeiro tempo onde eles não tiveram tanta eficácia tática, em função da postura da equipe do Atlético, que soube se aproveitar bem e estudou bem, acredito que o Alberto tenha estudado muito bem a nossa maneira de jogar, e eles não foram tão produtivos. No segundo tempo, eles conseguiram oscilar no sentido de jogo, alternando essas passadas de jogo de profundidade. Se na ofensividade não produziram no mesmo formato quanto o jogo do Flamengo, defensivamente acho que cumpriram muito bem a função que era exercida. Marquinhos, falava até ao final da partida, com o teu auxiliar, o Marcelo Serrano, a respeito do lance último da jogada que o Marcão e a grande defesa do Vanderlei, né? Primeiro, assim, a tua sensação naquele momento que a coisa foi como o torcedor achou que já tinha ido, e outra também, o Marcelo falou uma coisa interessante com relação à qualidade do passe do Everton, que acabou deixando o Marcão na cara do Vanderlei. Bom, primeiro, naquele momento, realmente, você fica numa expectativa muito grande, mas eu confio e acredito muito em Deus, não que ele entre no jogo, mas eu acho que a fé é importante nesses momentos. E o Everton é um jogador que eu já, durante a semana, tecei comentários sobre a qualidade dele, e o conhecendo desde os 10 anos, é um jogador que em uma jogada ele pode ser decisivo. E a qualidade do passe dele foi impressionante, né? Milimetricamente, ele conseguiu deixar o Marcão cara a cara com o Vanderlei, mas nesse combate de um para um, o Vanderlei foi mais feliz e teve melhor eficácia. Bom, Marquinhos, as suas substituições, primeira no intervalo, tirando o Everton Costa, colocando o Geraldo, um jogador de velocidade parecido com o que fazia o Rafinha. E depois você optou pela saída do Bottinelli, dando a opção ao Lincoln, né? E depois a substituição do Chico pelo próprio zagueiro Emerson. Você acabou tirando um dos volantes e colocando um jogador mais de ataque. Abriu mesmo com o time e foi em busca dessa vitória? Sem dúvida. Esse era o nosso pensamento, desde o começo da semana, para que pudéssemos aqui, mediante o clássico, buscar um resultado positivo. O Geraldo foi uma opção para dar mais velocidade. O Lincoln, pela eficácia da posse de bola, é um jogador que mantém, retém muito bem e trabalha muito bem a posse de bola, e conseguiu exercer a função importante, até que a maneira como trabalhou durante a semana. E o Emerson, em função da contusão do Chico, entrou e também correspondeu muito bem dentro daquilo que nós esperávamos. Obrigado. 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 Obrigado.